Eu sei que é de bandido que a peranha gosta E vem pro senão que você gosta Nós vai tá de balão e portando pistola É desse jeito que elas gostam Desce, devagar pros menores da boca Vai e desce, devagar pros menores da boca Respeita nós nessa porra Vai e desce, devagar pros menores da boca Vai e desce, devagar pros menores da boca Respeita nós nessa porra Vai e desce, devagar pros menores da boca Aponta pra tua amiga mais piranha O mundo assim Viranha desce, devagar Vai na pica, ela desce, devagar Vai na pica, ela desce, devagar Vai descendo, cateca, subindo, 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 cate Ei, Renan da B Senta lá Estúdio Renan da BR, mulher Estúdio Paris Alavantei Montelejú, novinha